Certa vez um homem rico queixou-se a um amigo, por que será que todos estão sempre me criticando por ser avarento, se eles sabem que vou deixar tudo o que possuo para os pobres quando eu morrer? Após uma pausa o amigo diz, acho que é o mesmo que a história do porco e da vaca. Como assim? Perguntou o homem rico. Então o amigo contou-lhe esta história. Um porco estava se queixando a uma vaca por ser muito impopular. As pessoas estão sempre falando de sua bondade, de seus meigos olhos castanhos, disse o porco. De mim elas só falam mal. Isso parece muito injusto. Claro, você fornece leite, mas eu forneço muito mais. Forneço bacon e presunto, forneço cerdas. Até meus pés eles deixam em conserva, mesmo assim ninguém gosta de mim. Por que será? A vaca pensou por alguns instantes e respondeu, bem, talvez seja porque forneço o meu produto enquanto estou viva. Boa reputação e atos de generosidade recebem aplausos durante e após a vida da pessoa, muito mais que heranças. Permita que as pessoas enxerguem seus dons como uma extensão de sua vida, e não como uma consequência de sua morte. Música